E a luz, agora fudeu. Sejam bem-vindos a Granny 3. Olha aqui, mano. Não sei se eu vou sentir muito medo, porque... Nossa, o gráfico é muito ruim, né, velho? Dá vontade de rir, na verdade. Olha isso aqui, mano. Aonde que isso vai dar susto em alguém, mano? Se é isso. Lançou recentemente. É um novo jogo, né, mano? De Android, da véia, que te mata. E não só a véia, né? Porque tem o véio também, mano. Mas, eu, na verdade, vou tirar o vô. Vou deixar... Vou deixar só... Vou deixar os dois. Vambora, família. Dicas. Se você jogar alguma coisa no chão, a sua avó vai vir. Mas o seu vô, não. Porque ele não ouve bem. Se eu ver a slendrina, eu preciso olhar pro lado o mais rápido possível. Slendrina? Ah, tá. Essa é a slendrina. Tá bom. Ted é muito importante. Obrigado. Você pode se esconder embaixo das camas. Eu tenho 5 dias pra escapar. Basicamente é isso. A gente tem 5 dias pra escapar dos nossos avós. E eu não sei muito bem o porquê que ele me trancou. Olha isso. Não, na verdade, isso daqui é uma cutscene que eles botaram antes, ó. Contextualizando o porquê que eu preciso fugir deles. Vamos ver. Essa é a casa deles? Mudou, né? Porque antes não era assim. Eu acho. Ó, tem câmera. Minha avó é dos Jogos Mortais. Entendi. Ela me chama. Ao invés de me dar bola, essas coisas que vó dá. Ela me bota um monte de armadilha. E essa é a diversão dela. Mas eu compreendo. Eu compreendo. Eu quero que minha avó viva feliz. É por isso que eu vim aqui participar do jogo dela. Tem um sino ali no meio. Isso aqui eu tô chutando. Quando eu vim, não tinha. Mas ela falou que ia instalar. Falou que ia instalar também esse portão automático, ó. Eu sempre achei muito legal. Falei, ah, avó, vou te visitar. E ela me chamou. Tô vindo aqui pela primeira vez. Vó, vó, dá licença, hein? Acho que a senhora já viu ali na câmera. Tô entrando. O vó tá dormindo. Vó! Tudo bom, vó? Caramba, vim de ônibus. Vó. Me prendeu, ô véio. Filho do ma... Ok. Tamo nós aqui agora, mano. Eu preso. Tá, sai. Trancado. Ok. Vó, ó, ó. Tem um negócio aqui no chão. O que é isso? Lockpick. Demorou. Pega. Hold to pick the lock. Segure pra... Dar certo aí o negócio. Como que eu faço isso? Eita, mano. Aqui. Tô demora, mano. Quiser um pouquinho mais lerdo? Temos tempo aqui, velho. Ok, abriu. Vambora. Nossa, se... Filha da puro! É ela, slendrina, mano. Aí, eu falei que não ia tomar susto. Mas é lógico que vai tomar susto. É música alta que eles colocam. O susto é na música, mano. Não consigo correr. Acho que eu não consigo correr. Tá, e se eu olhar pra trás, será que vai dar merda? Não, eles estão longe. Eu já joguei um e foi chatinho. Provavelmente eu não consiga fazer o dois completo, mas... Primeiras impressões, né? Igual eu sempre faço nos jogos. Não sei porquê, mas eu só consigo fazer isso sentado, mano. Espero que minha avó não esteja ali. Espero que minha avó não esteja ali. Afinal, ela tem estioporose. Não consegue subir a escada. Eita, esse daqui deve ser meu primo que veio visitar. Ele nunca teve cuidado com nada. É por isso que morreu. Cadê, mano? Não é ela, Slendrina, né? É o maior nome de... Sei lá, mano. Por que eu vou usar isso, mano? Será que é pra dar na cabeça de alguém? Não, mas eu não consigo. Eu não posso bater neles. Demorou. Vai. Opa. Tem que agar... Caralho de pé. Aí, mano. O que ela tá me esperando? Por que eu aceitei na casa deles, hein, mano? Agora que ele contextualizou a história. Por que... Se eu sei, eu já joguei um e o dois. E sei que eles querem me matar. Por que eu tô ali naquela casa? Só se era a minha casa, né? E na hora que eu cheguei, ele me matou. Não é isso, tá? Dia dois. Vambora. Já tô meio cambaleando, ó. Ó, gentinho que eu ando. E é isso que acontece. Quanto mais a gente morre, mais difícil vai ficando. Parece aquele Returnal. Tem nada a ver, mas assim eles entenderam, né? Aí, eu tô falando aqui, ó. Tá vendo? Nossa senhora, mano. Essa Slendrina agora é nova, né? Só preciso conseguir sair lá. Sem ela ficar dando paulada na minha cabeça. Onde já se viu? Sempre dei tudo pra senhora. Eu que ia lá sacar a aposentadoria e vinha trazer aqui. Agora me vem com essa de dar tiro na roupa. Sorte que eu tô com colete. E aí, ó. E paulada na cabeça. Ah, claro. Nossa, mano. A casa do um ou dois que eu joguei tava muito ruim. Enfim. Vou pegar isso aqui mesmo sem ter arma. Não vai fazer... Sai daí, Slendrina. Ela sempre aparece, mano. O que que é? Tá aberta? Tá. Abre, então. Meu Deus do céu. Tô jogando no chão, mano. Mas acho que eu não vou precisar disso agora também, né? Essa lenha. Opa. Aqui eu posso esconder. Vou me esconder. Vou me esconder. Como? Assim. Vamos esperar. Vamos entender como é que é a movimentação. Ó. Olha lá. Ela. Ela. Porque meu avô, que é bom, tá dormindo, mano. Você me vê aonde? Você me vê aonde? Ih, com 12 graus de miopia. Vai ver como. Posso ir embora? Posso. Sinto que não poderia tá indo embora. Quer ver, ó? Nunca do jeito que... É o meu avô filha de uma puta, né? Ô, velho. Ele corre. E eu não. Tem 17 anos, não corro. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Nossa, ele tá com a 12, mano. Parece que ele não vê muito bem, mas ele atira de longe. Mas ele vê bem sim. Ele tava ali, mó longe, me viu. Então, eu vou sair na hora que eles estiverem subindo a escada, mano. Então, com calma. Seis horas e meia depois. Já foi, já? Acho que ele subiu pra um outro quarto aqui desse andar mesmo. Acho que eles chegaram a subir. Então, tá. Não vai me ver de novo, hein, vô. Não vai me ver de novo. Não me viu. Graças a Deus. Não subiu. Ah! Ah, não! Nossa, velho! Quer dizer, velha. Ah, mano. Aí me viu, ó. Me viu, me viu. Ela vai fingir de besta. Ô, louco, ó. Sério? Tá nesse nível? De esquecimento e Alzheimer também, né? Além de miopia e tal. Será que ele tá pra lá? Deve estar, se Deus quiser. Calma aí, calma aí. Opa, ele não tá aqui. Então, vambora. Pra onde eu não fui? Pra cá. Mas é aqui que ele tá, quer ver, ó. Mano, o foda é que eu não corro nada, velho. É sério. Na rua? Ih, foi aqui. Foi aqui, mano. Foi aqui. Aqui que ele me pegou. Caralho, tá parecendo Resident Evil isso aqui, mano. Se eu olhar pra trás, vai estar Slendrino. Ó, quer ver? 3, 2, 1. Caralho. Me surpreendeu agora, mano. Fecha a porta, família. Só pode, né? Tem que ser, tem que ser. Ok, aqui não tem nada. Que barulho é esse? Que música é essa? Quê? Quem? Quem é? Quem? Ah, não. Aí não vale. Não, não. Colocar som aleatório não vale. Nossa. Vai. Dia 3. Faltam 3 dias pra, pra ela me matar de verdade. Por enquanto ela só vai me machucando. Ele dá, ele dá um tiro. Ele, né, na verdade. Ele dá um tiro. Mas não é aquele tiro também que mata. Machuca. Fica com um rombo na coxa aí, ó. Tá vendo? Eu fico sangrando, mano. Porque dói. Eu quero sair daqui. E quero vingar o meu primo, mano. O Rogério, que veio aqui passar as férias agora. No final do ano, dezembro. Ó como é que ele tá agora. Eu não admito isso, vó. Da senhora. O que pode tá acontecendo com você? Com a senhora, desculpa. Sempre me tratou bem. Ah, sempre me tratou bem. A senhora sempre me tratou bem. Agora tá desse jeito. Meu Deus. Ela desistiu de mim. Ô meu Deus. Eu virei pro lado errado. Dia 4. Como é que eu vou tá agora? Eu vou tá de cadeira de rodas, mano. Porque agora foi tiro na roupa. Foi tiro no corpo. Foi paulada na cabeça. Aí, ó. Cheio de sangue no olho, mano. Meu Deus do céu. Mas vai dar certo, mano. Vai dar certo. Porque agora ela não pode... Não. Não. Não consigo nem falar direito de... De frustração, né? Que eu sinto com essa família. Não era pra ser algo que deveria ser discutido ou... Enfim. Não deveria acontecer, cara. Sempre vim. Sempre, sabe? Mas a gente sempre deu atenção. Porque tem umas famílias que são meio afastadas. Essa foi sempre presente. Ó, vou subir, hein, mano. Vou subir. Dá licença. Dá licença de casa. Tô subindo. Mano, eu preciso urgentemente pegar a minha shotgun. Porque eu só acho bala, velho. A arma que é bom, nada. Ai! O que eu deveria fazer? Por que que ele... Por que que ele acordou, mano? Ir mais lento do que isso não dá. Entendi. Agachado. Entendi, mano. Puta, eu deveria ter agachado, velho. Pra fazer menos barulho. Dia 5. Último dia. Tá, minha última chance de viver, mano. Eles me deram 5 dias de prazo. Se eu não conseguir escapar daqui, mano, foda-se. Tá, o que que eu faço? Será que eu mudo um pouco da minha sequência de atos? Porque geralmente eu já vou reto aqui, né? Será que eu deveria esperar um pouco pra deixar eles andarem um pouco mais? Vamos ver. Vamos ver. Dia 5 eu acho que eles vão estar dormindo, vai. O que eles falam? O que eles falam? Ele tá sem perna, Cláudio. Não precisa ficar fazendo ronda com 12 dentro de casa, não. Porque ele não vai sair de lá. Mas é aí que vocês se enganam. Porque eu tô aqui, ó. Tô mancando. Coronhada. E agora um tiro, quer ver? Não. Me poupou? Como que é? Me deixou? Eita, vai me levar pra onde? Que isso? Que isso? Vocês querem o que de mim? Que que foi? Vai explodir o carro de vocês? Que que eu fiz? Eu vim aqui só pra comer. Eita. Vai me matar. Ai, morreu todo mundo. Por isso que não dá pra deixar, mano, os idosos fazerem coisas sozinhos. Matar a gente sozinho. Nunca deixa o idoso matar alguém sozinho. Não deixa, tá? E é isso. Granny 3. Eu até pesquisaria como que é o final desse jogo. Mas, mano, é sempre de um jeito muito normal. Eu vou lá, pego uma chave. Aí tento escapar por algum lugar e acabou. É, não é tão sem graça não, mas baixem. Baixem e duvido, mano, de vocês passar. Mas eu vou indo embora. Um beijo. Tchau.